Música Rede internet não é bem alento e impede serviço e a Parlamento Nacional. Deputada Maria Angélica Arangel, não é deputada Angélica Clarifica, não é técnico submetendo-se online, mas na rede de internet não é bem alento, não é meja o Parlamento, se dá o que se mutou agora. Eu uso, senhora Presidente, ponderação, não é para a tua proposta, não é 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 proposta. Eu uso e eu uso a nossa disponibilidade para a nossa proposta, não é 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 proposta. A consideração, também consciente que a rede internet é timor-neste lá o lento, Fernanda Lai disponibiliza a tua deputada reentrega falha, bem-vindo órgão legislativo. Eu uso para a senhora deputada Maria Angélica e há tempo na rede, também condições e tenha internet, não é proposta, 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 não Muito obrigada.